E olha, ainda falando em creche, pais de alunos de uma unidade de Birigui estão preocupados com a situação da creche do bairro João Crevelaro. A precariedade da estrutura do prédio, gente, ameaça a segurança dos quase 180 alunos matriculados. Em frente à creche do conjunto habitacional João Crevelaro, em Birigui, mães de alunos preocupadas. Isso porque, segundo elas, o prédio apresenta estrutura precária, que traz riscos às crianças. Pelas fotos enviadas por elas à nossa produção, é possível ver os sinais de perigos. Paredes cachadas e buraco no chão. Está tendo problemas na escola, devido a rachaduras, devido a infiltrações que está tendo também. Está tendo coisas também que estão interditadas, uma ala do lado da escola. É perigoso, né? Nos rodapé também tem umas rachaduras bem largas, dá para ver. Tem um corredor que o chão está estremecendo. Naquela parte deve ter uns dois berçários, tem banheiro infantil e tem uma sala de TV, que era onde o maternal 2 ficava. Tanto a gente fica com medo de trazer e deixar, como as próprias professoras ficam com medo, né? Porque não só as crianças estão correndo perigo, como elas também, né? A gente deixa porque precisa. E a gente precisa, não só porque precisa, porque a gente paga imposto para isso também, né? Coisa que não está tendo retorno. O caso foi parar no Ministério Público. O inquérito civil foi instaurado para apurar a situação da creche. Foram cobradas explicações da Prefeitura, que informou a promotoria que parte da instituição de ensino foi interditada e que a Secretaria de Obras acompanhe o problema. Na unidade, estudam em período integral 180 alunos divididos em berçário, maternal 1 e 2. O que deixa as mães revoltadas é que mesmo com a estrutura do local comprometida, os alunos continuam passando o dia na creche. A gente não fica em paz, né? Porque naquela lá, preocupação. Eles têm que tomar a providência, esperando desabar, para acontecer alguma coisa, para tomar providência. Aí vai ser tarde, vai ser pior, né? Pelo amor de Deus que Deus, olha aí por essas crianças, porque a situação é complicada mesmo, viu? A Prefeitura disse para a gente que as rachaduras aí mostradas na reportagem da Viviane Santos surgiram depois de um vazamento na rede interna de água, mas que esse vazamento já foi reparado. A documentação técnica, a parte burocrática ali da obra, já foi elaborada e uma licitação será aberta em breve. Para avaliar, não tem retorno de prazo, né? Ainda de acordo com a Prefeitura, a creche foi parcialmente interditada e a Secretaria de Obras está monitorando a situação. A Prefeitura disse ainda que as crianças continuam na unidade, já que o prédio está em condições de uso, sem risco algum aos alunos e também aos professores. A gente espera realmente, né? Deus me livre guarde, tem que noticiar um acidente mais trágico aí nessa creche que nós observamos. Estrutura realmente bastante complicada, muito precária. Não tem pai que fique sossegado, né? Leva a criança porque não tem onde deixar. Tem que trabalhar, tem que deixar a molecada lá segura. Acha que está segura, né? Mas não sabe o que pode acontecer aí caso uma chuva mais forte venha, caso a estrutura esteja mais abalada do que pareça. Então todo mundo fica meio ressabiado, fica bastante preocupado com isso. A Prefeitura tem que acordar, né? Fala que vai ter licitação, não sabe. Dá um prazo e o povo fica esperando, né? Tem que agilizar isso e a gente acompanha até o fim esse caso. Fala que vai ter licitação e a gente acompanha até o fim esse caso.